Olá, eu sou a Luciana Rossi, hoje eu estou aqui pela Glitter. Nós vamos falar de um produto novo da Glitter, que é o jateado colorido. Nós temos ele em color, preto, azul, amarelo, esse aqui é o mineral, o verde e o lilás. Existe também o vermelho, o rosa, tem outros, tá? Esse jateado é um lançamento da Glitter e ele não precisa de primer, ele só precisa do verniz acrílico fosco depois. Então, eu posso usar no vidro, no plástico ou no acrílico. E ele não pode ser passado com um pincel, ele tem que ser passado com a esponjinha. Eu vou trabalhar esta garrafa, porque hoje está usando muito pra gente fazer enfeites e agora no Natal vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Vou pegar a fita crepe e vou vedar alguns pedaços. Vou fazer um trabalho, assim, bem diferente, né? A gente vai pegar aqui e vai só vedar uns pedaços, ó. Vou fazer assim. Só pra fazer um desenho, né? Olha. Quero ela mais fechada aqui. Isso. Olha. Aqui, você não deixa passar, não, tá? Ó. Isso. Aqui. Vou trabalhar com jateado incolor. Eu não preciso colocar muito, tá vendo? Olha, só um pouquinho. E aí, eu vou passar em toda essa parte, só não vou passar aqui. Tá? Então, vamos lá. Ó. Você vem batendo. Olha. E não coloca muito, por quê? Porque aí você perde aquele efeito de jateado. Olha. Tá vendo? Se você colocar muito aqui, ó, você vem espalhando. Cuidado pra não ficar marcas da esponjinha. Tá vendo como é fácil? Só ir batendo. Observar se não tem marca. E ele seca muito rápido. Você tem que tomar cuidado. Se você perceber que ficou alguma mancha, depois de seco, volta, faz de novo. Ou conserta a mancha. Bom, nós terminamos de passar o jateado. Tá vendo? Agora, eu vou fazer esse detalhe aqui. Eu vou usar a Squeeze Relevo Metálica Prata. A Squeeze, quando você joga ela no vidro, na lata, no plástico, você não precisa do primer. Você pode jogar direto. Então, ó. E aí, aquele efeito do dedinho é perfeito. Ó. Eu vou jogá-la aqui. Olha, eu tô colocando ela de qualquer jeito. Se você quiser fazer esse trabalhinho assim também, pode. Mas eu vou fazer com o dedo. Qual a parte do dedo que você vai usar? Não é essa. Por quê? Quando a tinta começa, seu dedo começa a ficar sujo, ele perde o efeito. Você vai usar essa pontinha do dedo, ó. A pontinha. Então, vamos lá. Ó. Você vem aqui e só faz isso. Ó. Vai batendo. Tá vendo? Ó. A gente vai batendo, ó. Tá vendo? O efeito é totalmente diferente. E se você perceber que tem um lugar que tem muito, passa pro outro lado. Se você quiser usar o glitter aqui também pode. Fica bonito. Tá vendo o efeito que fica? Fica bem legal. Bom. Aqui, pra ela não ficar assim, lisa, a gente pode fazer um trabalho com estêncil. Você pega... Aqui tem vários estêncils de vários modelos. Você pode brincar. Tem que tomar cuidado só com aquela parte de lá. A amíndia tá molhada, tá? Então, ó. Tem que fazer com bastante cuidado aqui pra não sujar lá. Ó. Você coloca até na mão. O estêncil, você trabalha só com a sujeirinha de nada, de nada. O pincel fica quase sem nada. Aí, você vai fazendo assim, ó. Um movimento circular. O ideal aqui é... Pode ser um redondinho. Vai ficar mais fácil pra você trabalhar. Ó. O pincel redondinho. Uma broxinha. O pincel redondo. Ó. Eu não preciso também de usar o estêncil todo, se eu não quiser. Às vezes, existe no estêncil, tem só um arabesco que eu gostei. Então, usa só aquele arabesco. Não tem problema. E você vai usando. Como você coloca pouca tinta, ó. Olha o efeito que deu. Que legal. Tá vendo? Aqui a gente pode jogar umas aqui pra cima também. Bom, agora, se você quiser trabalhar também essa parte, pode. Eu gosto aqui de colocar uma fita com umas pedras penduradas. Pode colocar uns strass. Então, você pode usar agora a criatividade dentro daquilo que você tá querendo. Pode fazer três garrafas, uma com prata, uma com branco, uma com vermelho, verde, vermelho e branco. As cores do Natal. Bom, aqui agora é só a gente tirar a nossa... Você viu que o jateado, ele secou rapidinho. Pronta a nossa garrafa. Pode usar umas fitas pratas. Pode usar algo... Umas pedrarias. Aqui tem umas pedras coloridas muito lindas. Vocês podem colocar... Dá uma rodada aqui na selva que vocês vão ver que vocês acham coisas lindas pra colocar na garrafa. Gostaram? Pois é. Até a próxima dica.